A gente tem a foto do Claudinei? Claudinei Sérgio Pedrosa, 41 anos. Olha só a foto dele aqui. Por que eu vou colocar a foto dele nesse momento? A gente entra nesse caso de um crime extremamente macabro e cruel que aconteceu na cidade de Londrina nessa terça-feira. Uma criança de apenas 12 anos encontrou um cadáver no pasto que fica próximo do Jardim Paulista, zona norte da cidade de Londrina. Essa criança está caminhando por ali, é uma região de bairros, são dois bairros diferentes, mais próximo ali do Paulista, mas é próximo, é claro, de toda a zona norte da cidade de Londrina. Essa criança está passando e de repente ela vê uma mancha de sangue. Ela já acha estranha a situação. Ela continua caminhando e aí dá de cara com esse corpo. O que ela faz? Ela sai correndo e vai buscar ajuda. Ela é desesperada. Imagina só o desespero, né? Dessa criança. Se a gente como adulto já fica desesperado, imagina uma criança de 12 anos encontrar um corpo. Ela pede ajuda, fala com uma moradora que vai até o local e chama a polícia. E todos os detalhes você acompanha junto comigo a partir de agora na tela do Cidade Alerta. O corpo foi encontrado em um barranco na zona norte de Londrina, em Clujardim Santa Mônica e Paulista. O menino de 12 anos atravessou uma ponte que liga os dois bairros e viu o cadáver. Assustado, ele começou a chorar e contou o que havia presenciado para uma moradora. Eu abracei ele e comecei a orar com ele e perguntei o que aconteceu, meu filho? Por que você está chorando? E ele falou assim, tia, eu estava indo lá na chácara, chama a minha mãe, que aqui atrás tem umas chácaras. E eu encontrei um homem morto na ponte e aí ele começou a chorar e tremer. Aí eu continuei orando com ele e falei, fica calmo, nós vamos ligar para a polícia e vai dar tudo certo. Investigadores da Delegacia de Homicídios refizeram os últimos passos da vítima, identificada como Claudinei Sérgio Pedrosa, 41 anos. Alguns metros do local onde ele foi encontrado morto, os policiais civis apreenderam alguns objetos, principalmente peças de roupa. Uma força-tarefa foi montada para resgatar Claudinei. Bombeiros içaram o corpo e tiveram bastante trabalho. De acordo com a polícia militar, o homem de 41 anos teria sido assassinado nesta mesma região onde foi encontrado morto. Após uma briga com o suposto assassino, ele foi arrastado e jogado perto da ponte. Foi confirmado marcas de faca no corpo deste homem e inclusive os indícios preliminares de que ele tinha sido também violentado por uma enxada e pedras se confirmaram. Várias marcas pelo corpo, inclusive nas costas dele, comprovam que ele foi arrastado após ser violentado ou morto até mesmo no caminho, nas primeiras manchas de sangue que foram encontradas. Ele tem essas marcas de que foi arrastado por um longo período por essa estrada e finalmente jogado ali naquele penhasco. Claudinei tinha sido preso em 2009 por um furto. A polícia acredita que o crime possa ter sido praticado por mais pessoas. O homem teria sido assassinado durante a madrugada. Esse homem está portando documentos, foi checado aí o seu nome. Um homem de 41 anos, possui indicativo criminal e tem um furto em 2009. Agora 18h08, a polícia segue investigando esse caso para trazer mais informações. E é claro, o que a polícia quer saber a partir de agora? Quem teria cometido esse crime? Será que é uma pessoa só? É mais de uma? São dois assassinos? O fato é que no local foi encontrada uma faca, foi encontrada também uma enxada e de acordo com a polícia, a região é usada também por usuários de droga. A polícia quer saber se tem relação com isso. Se é algum tipo de vingança, se foi por conta aí de uma dívida de drogas. Mas esse criminoso que está sendo procurado, é claro, pode estar envolvido com isso. E o rapaz que formou, que já tinha inclusive passagem também pela polícia, a gente segue acompanhando. Já já eu te trago mais detalhes também sobre esse caso.